A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E agora nos chegou ao vento da borrasca que hai a zona de Cádiz e todo o que andría sendo o Estrecho que está soplam de viento forte do Este Vamos de Cellida Non vats estes chi chi Vamos lá. 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 Vamos lá.